Música Aleluia! Minha alma bendize o Senhor e tudo que é em mim, bendiga o Seu santo nome Minha alma bendize o Senhor e não esqueça de nenhum dos Seus benefícios É Ele quem te perdoa e cura todas as Tuas enfermidades Bendize, ó minha alma, ó o Senhor A paz em Cristo Jesus, igreja Uma alegria estar aqui nessa noite Eu estou muito feliz de poder voltar ao Brasil Fazem 11 meses e alguns dias que eu estou no Canadá E é um privilégio poder estar aqui nessa noite Para compartilhar a palavra de Deus, adorar a Deus Cantar esses hinos lindos Sentir a presença de Deus Dê lugar ao Espírito Santo Você que sente o teu corpo arrepiar Isso não é energia, né? Eu estava pregando ali no Canadá Ai, eu posso pregar Terminamos o culto, orei pelas pessoas Empomos as mãos Eu prego igual eu prego aqui Não tem problema A igreja é bem tranquila Não tem música de fundo Não pode Mas não tem problema Eu prego Do jeito que Jesus me ensinou E aí após o culto Algumas pessoas vieram me procurar E uma senhora disse assim pra mim Você tem uma energia muito positiva Você tem muita energia E eu choro muito quando você está pregando Eu disse Não é energia Isso é o Espírito Santo O Espírito Santo está aqui, meu filho O Espírito Santo está aqui Ele está nesse lugar aqui Aleluia Eu quero Aproveitando que você está de pé Abra comigo a sua Bíblia Nós vamos ler um texto pra meditação nessa noite desse tema Depois eu vou pedir a você que se assente E aí a gente vai conversar um pouquinho Vão dar um pouquinho Eu vou ministrar a palavra de Deus Conforme Deus colocou no meu coração Estou com um pouco de dificuldade hoje Não está aqui o meu iPad Então eu voltei ao método natural E só estar aqui já está muito alegre Muito bom Isaías 55, versículos 8 e 9 Isaías 55, 8 e 9 Para dar base nesse tema O caminho Essa paisagem ele lembra muito lá No outono lá as árvores ficam laranja Bem laranja Tudo laranja Lembra bastante Diz assim a palavra de Deus Porque os meus pensamentos Não são os vossos pensamentos Nem os vossos caminhos Os meus caminhos Diz o Senhor Porque assim como os céus São mais altos do que a terra Assim são os meus caminhos Mais altos do que os vossos caminhos E os meus pensamentos Mais altos do que os vossos pensamentos Amém? Oramos Pai Na autoridade do nome de Jesus No nome do teu filho amado Jesus Cristo Nosso Salvador Nós estamos aqui nessa noite Reunidos Senhor Para prestar culto a ti Nós viemos a este lugar Senhor Para levantar as nossas mãos Dar brato de júbilo Viemos Senhor Para comemorar Porque já o peso De veras alegre E o peso saiu E hoje estamos leve aqui Senhor Por isso nós damos graças ao teu nome Aceita Senhor o nosso culto nessa noite Receba Senhor Receba a nossa oração Adoração Os louvores Receba Senhor a nossa gratidão a ti Senhor por misericórdia Usa minha vida como instrumento Leva-me além dos meus pensamentos humanos Além da minha capacidade Além do meu português Senhor Leva-me além Leva-me ao teu propósito O que tu tens para tua noiva nessa noite Senhor Aqui está tua noiva Aqui está tua igreja Senhor Aqui está Senhor E eu coloco-me diante de ti São somente para ser um vaso nessa noite Usa minha voz Usa minhas mãos Senhor e se manifesta entre nós Por misericórdia Se manifesta Espírito Santo Entre nós Com línguas estranhas Profecias E tu estás nesse lugar Senhor Então cura vidas aqui Senhor Transforma vidas aqui E que haja mudança nesse lugar É a nossa oração Pai Em nome de Jesus Amém E amém Estejam sentados queridos Aleluia Bem os irmãos me conhecem Não preciso falar da minha vida E é um milagre eu estar aqui E estamos vivendo essa experiência maravilhosa ali É bastante frio Quando nós chegamos Pegamos menos 19 Alguns dias de neve Sensação de menos 30 A gente achou que já estava muito frio Mas aí a gente não tinha pego o inverno ainda Era o final do inverno E esse ano então a gente teve A grata satisfação De pegar 12 horas de neve 10 horas de neve E na virada de ano Nós falamos para o pastor Que aqui a gente costuma passar na igreja O pastor disse Então vamos fazer uma virada de ano na igreja E aí nós fizemos uma virada de ano Fizemos uma janta ali E aí estava bem gostoso Menos 43 Com sensação de menos 50 Mas é bom porque A gente não envelhece né Você não bota carne no freezer Ela não dura bastante tempo Pois é assim Então Então a gente está ali Mas na verdade não é todo esse frio É um pouco psicológico O ser humano ele se adapta a qualquer situação né Ao extremo calor Deserto do Tchaco Eu recebi Mensagem do missionário que está lá Que estava a 50 graus O gado desmaiando Os homens jogando água sobre o gado Então O ser humano se adapta Os animais não suportam Mas o ser humano se adapta né Então muito frio Insight Muito frio Fora Mas a igreja é climatizada A casa é climatizada O carro é climatizado Acaba você Não sentindo tanto frio A gente está estudando Auxiliando na igreja ali As pessoas trabalham Plantam Colhem No verão No inverno Constroem Tem um aluno nosso Argentino lá Que estava instalando Antena De celular Na nossa casa Com menos 30 e pouco Doido né Achei que ele não tinha tomado O remédio dele Que ele tinha Mas Ele disse que tomou Então Amém É Esses argentinos São doidos Amém Uma benção Ele tem me ajudado Muito ali Na tradução Enfim queridos A igreja ali É uma igreja pequena É Uma igreja que tem Aproximadamente 50 membros Nós tivemos O ano passado 65 alunos Esse ano A gente está com Poucos alunos Porque teve problema De governo Não liberaram os vistos Então Nós estamos ali Com 20 e poucos alunos É Diminuiu bastante Mas estamos servindo A Jesus ali Com muita alegria É É Me adaptei Porque pobre E se adapta Em qualquer lugar Né Acostumada a comer Pirão Com ovo Né Quem comeu Pirão de feijão Com farinha aqui Com ovo Coisa boa do céu Isso irmão Lá não tem Pois é Então Eu como arroz Ovo Gosto dessas coisas Lá é hambúrguer 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 Não tem maionese É macarrão Hambúrguer Arroz Hambúrguer Enfim Piroga E algumas comidas Da Europa Dos países frios Como Polônia E a gente se adapta Estou aqui Vivo Passou um ano Vou aguentar mais o tempo Que for necessário É Estamos ali Não para ganhar dinheiro Quero deixar bem claro Aqui a gente tinha uma vida Até estável Era pobre Mas tinha o suficiente Para viver Né A gente tinha uma vida estável Mas a gente está ali Crendo num propósito divino Né Ali o Canadá Que se diz um país cristão Que em mente das pessoas Não precisa de missionário Em 1940 1950 95% das pessoas Frequentavam a igreja Regularmente Aos domingos de manhã Hoje A realidade É que Menos 5 Menos de 5% Frequentam a igreja Aos domingos de manhã E eles se dizem cristão A minha mãe vai A minha avó vai Eu já tenho Jesus Eu sou cristão Mas eles perderam Isso que a gente sente Quando está aqui Então Vai a igreja Por uma obrigação Vai a igreja Não vê resultado Né Então a gente está ali Tem algumas cidades Que não tem pastor Eu estou atendendo Uma cidade chamada Minitonas Prego lá uma vez por mês Para auxiliar Que não tem pastor Esses dias fiz um videozinho Lá mostrando a neve Mostrando a cidade Mostrando a igreja Aquela igreja foi entregue Para o seminário Com patrimônio Na chave A escritura Ó Assume aqui Não tem ninguém Que toca a igreja Pega tudo Só dá um pastor Para cuidar de nós E aí a gente está ajudando ali Tem uma igreja em Benito Que dá 40 minutos O pastor dirige 1100 quilômetros Para vir fazer os cultos Nessa igreja 1100 quilômetros Aí ele vem Fica uma semana ali Dirige os dois Final de semana O que ele chegou E o que ele vai embora Vai embora Um final de semana A igreja fica sem o pastor Aí ele volta no outro Final de semana Para dirigir É assim Eu estou ali Para servir a Jesus Eu não tenho Uma remuneração fixa Eu não tenho Não Estou ali Não fui para comprar carro Casa Nada Nada Eu estou ali pronto Para ir para o céu Se Jesus vir O inimigo não vai ficar Com nada que é meu Porque o meu propósito O caminho O caminho, irmão É só esse tempo aqui O meu foco está lá Um dia essas nuvens do céu Jesus vai estar sobre elas E quando ele chamar o meu nome Eu quero ver você lá, meu irmão Eu quero ver você lá Eu quero ver você, Fritz Lá Aleluia Esse é o meu propósito Lá eu sou mais um aluno Entre tantos que tem E prego às vezes Eu quero Ir para a palavra Antes eu quero agradecer A minha esposa Que está lá assistindo Meu filho, Davi E quero agradecer De coração As demais Tem um monte de pessoas Aqui assistindo Que mandaram Quero agradecer A igreja De Jaraguá do Sul Eu sei que vocês têm orado por mim Eu preciso muito Das vossas orações Porque eu não tenho problema Com alimentação Como falei Eu sou o mais novo De uma pequena família De 15 Eu sou Não, eu sou o décimo terceiro Então minha mãe Fazia tudo o que eu gostava Não comia cebola Não comia tomate Isso, aquilo Ela experimentava o café Para mim Antes botava o café Botava o leite E via se estava quente E me entregava Com quarenta e poucos anos Ela fazia isso Eu tenho quarenta e sete Ela fazia isso Ela faleceu faz três anos A minha esposa Ficava até com ciúme Ela era minha mãe Eu cheguei lá Meu irmão É cebola É tomate É tudo E eu olho para aquele hambúrguer E olho Digo Jesus Que vire uma picanha Agora Esse negócio Que vire agora Uma costela Ameaçada Eu estou A alimentação Estou me virando A casa Estou me virando A casa muito boa Que a escola me deu para eu morar É o carro Estou me virando Tem um carro bom Que eles me deram para usar É um milagre Que aconteceu na minha vida Mas eu tenho Bastante dificuldade no idioma O idioma tem dificuldade Para aprender Não está fácil Então eu consigo contar Um testemunho Consigo conversar com as pessoas Consigo relatar os milagres Que Deus faz Mas na hora de pregar Ou de orar em público Dá um pau Que não funciona essa cachola Eu faço assim Não roda Nem com a manivela Não vai Mas Eu estou orando Eu creio no milagre Eu fiz um propósito Eu fiz um propósito com Deus Que se Deus me der o idioma Eu vou cuidar daquela igreja lá Que o pastor dirige A mil quilômetros Para vir dirigir O pastor dirige mil quilômetros Mil e cem quilômetros Para vir dirigir o culto E eu estou ali Quarenta minutos E domingo de tarde É o culto O que eu faço domingo de tarde? Assiste filme? Vai dormir? Não Eu vou trabalhar para Jesus Mas eu preciso do idioma Então eu estou orando Me ajude a orar Por favor Ore por mim Lembre de mim Lá não é só beleza Lá tem problema também Então ore por mim Vamos lá Vamos para Esse tema Esse tema O caminho Que o pastor Gilson Me passou Na terça-feira Eu não vim para pregar Eu não trouxe nem meu iPad Que quebrou Eu disse Já aproveito que eu não prego Mas aí eles pediram E aí eu fui estudar um pouquinho Orar E Deus já tinha falado comigo Sobre isso Sobre Três versículos Que envolvem a palavra Caminho 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 Na verdade Com o dicionário É só uma faixa de terra Que liga um local ao outro No estado físico O caminho que vai a Joinville O caminho que vai a Corupá É o caminho É um pedaço de terreno estreito Onde as pessoas podem passar Ele pode ser O mais antigo Vai lembrar do que eu vou falar O caminho da roça Quem lembra desse caminho da roça? Eu peguei o caminho da roça Tem o caminho Caminho das pedras Quando o cara está batendo cabeça Não está ouvindo conselho Aí ele vai para o caminho das pedras Não precisa pegar esse caminho das pedras Para aprender Não é assim que eles falam? Para que pegar o caminho das pedras, filho? Aceita conselho Vai mais de leve O caminho então Na verdade é a via Que vai fazer você sair desse estado Para chegar ao teu objetivo O caminho Isso é o caminho O caminho na Bíblia Tem vários versículos Que trazem Essa palavra caminho Né? Tem vários textos bíblicos Ele também pode ser Um estado de vida A pessoa que vive no caminho Da perdição É um estado de vida A pessoa vive no caminho Da maldição A pessoa vive no caminho errado Não é verdade? Ela pode ser um estado de vida Ela pode ser um estado de vida O caminho O caminho Ele Pode ser diversas coisas Diversas coisas Mas Para optar por um caminho Para mim optar por um caminho Né? Eu preciso saber onde eu quero chegar Entendeu? Você precisa saber onde você quer chegar O GPS hoje Eu estou usando lá Bastante Quando eu vou a capital Coisa assim Eu preciso muito Então eu uso o GPS E eu estou 500 quilômetros da capital E ele me dá 3 opções de caminho 4 opções de caminho Eu posso passar fora do lago Sobre o lago Pegar uma Uma BR principal Enfim Né? Uma raio Que eles chamam Mas eu preciso saber Onde eu quero chegar Aqui no Rio de Janeiro Florianópolis Algumas vezes a gente viu No noticiário Pessoas que usaram o GPS E foram parar numa favela E perderam suas vidas Porque o GPS O caminho errado Levou ela fora do destino E ela perdeu a sua vida O caminho Só que nós precisamos escolher Onde a gente quer chegar Parte desse princípio Tem uma frase bonita Que diz assim Que Não existe vento favorável Se você não sabe O porto que tu quer atracar Não é de vento O vento soprar Encher a vela E o barco ir E o vento empolpa Mas tu não sabe Para onde tu vai Então Primeiro start Você precisa saber Para onde você quer ir Eu quero ir para o céu Eu não tenho outro destino E aí eu vou no hino Que cantaram aqui Que me arrepiou Que nada me atrai Que nada rouba o teu lugar A única coisa Que eu estou lutando Nesse caminho É para o céu O resto vai ficar tudo aí Essa semana Quando eu chegava No aeroporto Eu vi aquele noticiário Daquele famoso jornalista Seguro O meio de transporte Seguro O helicóptero Seguro Não é verdade? O céu já chegou Não sei Não posso julgar Não vou fazer juízo De valor Mas o caminho dele Terminou O caminho Precisamos escolher o caminho Diante do propósito De vida que nós temos O caminho O versículo que li Fala que Deus Deus Tem um caminho Deus tem um caminho Os meus caminhos Não são os vossos caminhos O que Deus tem para você Não é o que passa na tua mente Não é o que tu escolhe Não é o que é mais fácil para você E não é a aparência de bom Que vai ser bom Mas você pode dizer Mas eu estou na igreja Eu estou indo nos cultos E agora eu estou orando E agora eu vou tomar essa decisão E vou Não Vou dizer para você Que o profeta Elias É Aquele que dizia assim Desce fogo Deus E Deus Pum E não foi só uma vez Foi Três vezes Quando o soldado Vieram prender ele Uma galera Prende ele Ele estava na rocha Lá E o cara disse Oh Tem que te levar preso Ele disse Eu sou homem de Deus Desce fogo do céu Queima tu e o soldado Tchau Pum Foi cinquenta Vem mais um cara E diz que ia levar ele preso Ele disse Ah Não me conhece Eu sou de Jeová Filho Não toca em mim Desce fogo Deus Consome esse aí também Mais cinquenta Pum Aí veio o terceiro Pediu misericórdia Ele ia assim A comunhão plena com Deus Quando ele disse Que não ia chover lá Ele disse o que? Não vai chover Porque eu estou falando Que não vai chover A minha palavra Está valendo Comunhão com Deus Mas depois de tudo aquilo Ele sofreu uma ameaça E ele fugiu Para o deserto E Deus alimentou ele Porque ele dormiu E ele comeu duas vezes Que hoje Ele disse Acorda Acorda Ele comeu Bebeu E diz o texto Que ele andou Quarenta dias E lá no final De quarenta dias Sabe o que aconteceu? Ele foi para uma caverna Quando Deus apareceu Para ele Deus falou com ele Conversaram Um papo sério E Deus disse assim Agora tu volta Pelo teu caminho Andou quarenta dias No deserto de graça Meu irmão Você está na prova Não é porque você está na prova Às vezes é porque você escolheu O caminho errado Ah eu estou na prova Por que Deus botou na prova Eu estou no caminho certo Por isso que eu estou na prova Não mano Você está no caminho errado Aí Deus está falando assim Ei Volta lá No teu caminho Lá eu vou falar contigo Aleluia Comunhão com Deus Profeta de Deus Intimidade com Deus Falava com Deus E não consultou a Deus Para ver para onde ele ia Deus deu comida Deu água O anjo bateu E ele levantou E tomou a direção E aqui ó Zé Miguel Não Espera aí Consulta o Senhor Com humildade Senhor a tua direção Tem vezes que o caminho de Deus É o deserto Sim Não estou falando para você Que o caminho de Deus Não tem de ter Os filhos de Israel Se você olhar o texto Eu não vou ler Que o nosso tempo está voando Mas diz que Deus Levou eles pelo caminho Do deserto Porque tinha um propósito Deus queria se manifestar Deus queria matar os egípcios Diante dos olhos deles Deus queria Revelar-se a eles Como a coluna de nuvem A coluna de fogo Deus queria fazer a água da rocha Deus queria dar codornizes Sabe essa história da codorniz É interessante Eu até usei ela uma vez Que eu estava pregando Porque o próprio Moisés Disse assim Deus Olha Pode ser Não sei de onde vai vir Porque não tem gado suficiente Deus Pode olhar o texto lá Da onde vai ter rebanho suficiente Para alimentar esse povo Mas se tu está falando Que vai ter carne Então vai ter carne Se Deus falar para você Que vai acontecer Vai acontecer Não tem para onde Vai acontecer Porque Deus está falando Agora o caminho Do deserto Não é que é o caminho certo Não O caminho da bonança Não é que é o caminho certo O caminho certo É aquele que Deus Quer dirigir a tua vida O caminho certo É aquele que Deus Quer dirigir a tua vida Como tu vai saber isso Consulta o Senhor A palavra diz Que Ele não é Deus De confusão Ele sabe o teu amanhã Ele já viveu o teu dia Eu estava Conversando com o pastor Cláudio A gente estava vindo hoje De Itajaí Eu não sei se vocês lembram Alguns anos atrás Sobre Deus falou para mim Que era para eu ter um avião E eu Está doido Fora da casinha Eu quero um avião A irmã quer me agradar Né Porque Para que eu quero um avião Se eu tenho um negócio aqui Não tem nem aeroporto Nessa cidade O outro aeroporto Blumenau O negócio que eu tenho ali Mas para que eu quero um avião Se eu tenho um carrinho bom Já está bom Está ótimo Os carrinhos bons Que Deus me deu Estava bom Mas agora eu estou lá Andando 500 quilômetros Da capital Eu tenho que dirigir Seis horas A 100 quilômetros Uma cidade 130 Outra Encontro Oito Dez carros Nesse trajeto Um deserto Só plantação Fazenda Aí Espírito Santo Fala assim Se tu tivesse um avião Tu já estava lá Deus já viveu O teu amanhã Deus sabe Deus sabe que você precisa Lá na frente Sabe qual que é o problema Meu agora É que eu fui lá Para ver o brevê Fiz inscrição Vi tudo Mas não fiz o brevê O problema O problema agora não é o avião É que eu não fiz o brevê Aí eu não posso voar lá E lá para fazer é 40 mil dólares E aqui custava 10 mil reais Entendeu? O avião lá custa 25 mil dólares 30 mil dólares Então podia comprar um avião Podia usar Porque isso vale para o mundo inteiro Mas aí a gente Deus fala o caminho Deus dá a fita Deus dá a fita Diz Ah filho Aqui Vai Aqui Era ali em Blumenau A escola Eu ia todo dia trabalhar lá Duas vezes por semana Ali vai à escola Tira uma horinha Né? Mas aí a gente Aí o caminho fica mais difícil Nós temos que estar atento Ao que Deus dirige a nossa vida O que Deus tem para você Ele sabe Provérbios 14 e 12 Diz assim Há caminhos Que aos homens Parecem ser os melhores As melhores opções de vida Mas no final São caminhos de morte Quantas pessoas Que escolheram Como relatei do GPS Que escolheram o caminho Deu errado Pessoa que entra no caminho Da droga Não tem essa expressão? O caminho Da droga Um caminho sem fim Sem volta Só a misericórdia O caminho Da perdição O caminho Mas Deus Deus preparou algo Para você Deus preparou uma palavra Nessa noite Para a tua vida Deus me trouxe aqui Para dizer Para você Que Jesus Jesus Ele é o caminho Aleluia Aleluia Deuteronômio 30 e 19 Diz hoje Invoca o céu e a terra E testemunho contra ti Que apresentei claramente Diante de ti Os caminhos da vida E da morte Escolhe Pois o caminho Da vida Para que viva Plenamente Tu E a tua casa Aleluia Escolhe hoje Hoje Deus está falando Hoje Hoje Diante de ti Ele põe o caminho Da vida E o caminho Da morte O caminho Da vida Cristo é o caminho Ele disse Eu sou O caminho Porque ele não vai apontar A direção Assim Ele é o caminho Aí ele vai dizer Assim Ah você quer o caminho Tá Então vem cá Vamos pelo caminho Você vai aqui Você quer o caminho Ele vai pegar você No teu braço Vamos Vamos Ele é o caminho Mas o céu diz Hoje eu ponho Diante de ti Aqui o céu O céu de testemunha Esse lugar aqui Não é um ambiente Só físico Essa reunião aqui Não é só de pessoas Nesse lugar aqui Está a presença Do Altíssimo Aqui está o Espírito Santo De Deus Aqui está parte Da sua glória Que ele prometeu Onde estiver Onde estiver Onde estiver Dois ou três Em meu nome Eu ali estarei Aqui o céu É testemunha Nessa noite Que nós te damos A opção De você escolher Pode botar na tela Hoje o céu O caminho Deus dá um conselho Deus dá um conselho Querida Para que vivas Tu e a tua descendência Tu e a tua casa É isso Esteve em pé Quem quer andar Com Jesus Nesse caminho Vem aqui Eu quero orar com você Nós vamos oferecer Essa noite O caminho Nessa reunião espiritual Que aqui estamos Que bom ver você aqui Aleluia Aleluia Oh Senhor Que bom ver você Aqui nessa noite Você que está escolhendo O caminho Você não está escolhendo Uma religião Você não está escolhendo Uma igreja Você não está escolhendo Uma outra Denominação Não Você está escolhendo Andar no caminho Que bom ver vocês aqui Que bom ver vocês aqui Que bom ver você aqui Aleluia Quem que está pela primeira vez Aqui para escolher A Jesus como salvador Da sua alma Tem alguém que deseja Nessa noite A primeira vez Há uma festa no céu Sabia A Bíblia diz assim Quando uma pessoa Deseja o céu Os anjos fazem uma festa Como é o seu nome Marilena Vem cá Marilena Vem cá Não precisa ver Há uma festa para você Eu não sei você Eu não sei você aí Mas o céu lá Tem uma festa Por causa dessa vida Tem mais alguém Que quer aceitar Jesus Tem mais alguém Tem mais uma pessoa Aqui Vem cá Aleluia Aleluia Como é o seu nome Marilena Tem uma festa no céu Vem cá Como é o seu nome Amauri Aleluia Se uma alma Se uma alma Vale mais que o mundo inteiro A Bíblia diz assim Que uma vida Que deseja o céu Vale mais que o mundo Vocês valem Valeu tudo Aleluia Tem mais alguém Que quer confessar a Jesus E dizer Senhor Eu quero te servir Eu quero mudar Eu quero o caminho da vida Eu quero o caminho da vida Aleluia Tem mais alguém aqui Há uma festa O seu nome é Celso Sabe por que eu pergunto o nome Eu não sei o seu nome Mas o céu sabe o seu nome A Bíblia diz que ele sabe E no céu é escrito o teu nome Quando os discípulos curaram muitas pessoas Fizeram muitos milagres Eles voltaram a Jesus muito alegre E disseram Jesus Nós curamos pessoas Nós expulsamos demônios Jesus disse Não, não, não Isso não é alegria A alegria é saber que o teu nome Está escrito lá no céu Isso é alegria Sabe por que isso é alegria? Porque isso é direito de propriedade O que eu coloco no meu nome O meu carro A minha casa Ninguém mais mexe Direito de propriedade Você escreveu seu nome no céu Ninguém toca mais em você Você é a propriedade de Deus A sua vida A sua família A sua casa Outra vida Eu tenho pra você Coloque a mão no seu coração Eu quero orar com você Quem está doente Vem aqui Eu creio num Deus que cura Que sara Que transforma Eu creio num Deus que Tira a dor O câncer A neucemia Eu creio num Deus que restaura os ossos Que troca o coração Eu orei por uma senhora A muita idade Ela dizia Meu filho O médico falou que talvez Eu não aguento a cirurgia Eu disse Se você crer É creio Isaías 53 Ele levou sobre si As nossas dores As nossas enfermidades E o castigo que nos traz A paz estava sobre ele Eu orei Outro dia ela foi no médico O médico disse Tem um coração de criança em você Aleluia Ele é Deus E continua sendo Deus Ele é Deus E continua sendo Deus Ele é o caminho Pra sua vida Ele é o caminho Do descanso Pra sua vida Ele é o caminho Da cura Da restauração Da felicidade Da paz Na tua casa No teu casamento Ele é Deus Olhe comigo Pai Na autoridade do nome De Jesus Que é sobre todo nome Eu me aproximo de ti Diante da tua palavra pregada Diante do juízo Que aqui foi estabelecido Que o céu toma nome Que o céu toma nota Que o céu da opção Do caminho Nós apresentamos a Jesus Muda Muda Senhor 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 o trajeto Ah Senhor Na autoridade do nome de Jesus Nós reprendemos agora A enfermidade O mal A dor A dor A infecção O câncer O problema nos ossos O problema Senhor De circulação O problema epilético Dessa pessoa Eu declaro a cura A restauração Eu declaro agora Volte a funcionar O organismo Normalmente Volte os ossos Sim Normalmente Volte Senhor A ouvir essas pessoas Para ouvir a tua palavra Volte a enxergar Para ler a tua palavra Eu oro Senhor Na autoridade do nome de Jesus Que é sobre todo nome E na palavra de Isaías Que tu levasse a nossas dor As nossas enfermidades Tu levasse todas essas Que aqui estão Diante desse altar E nós declaramos cura Para a glória de Deus E testemunho Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aplauda o Senhor Esse lugar é no 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 Senhor Há um lugar de descanso em Ti Há um lugar de refrigério em Ti Há um lugar onde a verdade reina Esse lugar é do Senhor Há um lugar onde as pessoas não me influenciam Há um lugar onde eu ouço o Teu Espírito Há um lugar de vitória em meio à guerra Esse lugar é do Senhor 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina Há um lugar onde a minha fé é fortalecida Há um lugar onde a paz é quem governa Esse lugar é do Senhor 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 Se a igreja acredita e declare uma vez mais Esse lugar é do Senhor 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 O Senhor é do Senhor Eu bati Eu bati não sei quantas vezes de moto Bati não sei quantas vezes de carro Capotei Tenho mais de 60 pontos do corpo O Senhor Era um guri bem tranquilo E hoje eu estou aqui Por isso eu estou alegre Porque ele não conta os nossos pecados O Salmo 130 diz assim Senhor se tu contasse o nosso pecado Quem escaparia? Mas contigo está o perdão Para que o teu nome seja temido Então hoje eu estou aqui Para tratar de júbilo Que eu vou para o céu E esse lugar é do Senhor Preparado para você também Não esqueça de orar por mim Aqui nessa versão